Mano, essa parada aconteceu com um monte de gente, eu vi muita gente no TikTok, eu vi muita gente no Twitter, eu vi muita gente até no Facebook falando sobre isso, que o celular ligou sozinho pra despertar, tava com um alarme, acabou tocando, tá ligado? E isso fez o pessoal ser eliminado e tipo, mano, que bagulho bobo, tá ligado? Eu acho que tipo, pelo menos o pessoal lá, as mulheres que ficam lá na sala, elas deveriam ter avisado isso, tá ligado? Porque tem amigos meus que falaram que na vez que eles foram fazer, avisaram, sabe, que podia acontecer isso, só que tipo assim, mano, na minha sala não falaram e em nenhuma outra sala falaram também, tá ligado? Porque isso aconteceu com tanta gente, mano, sei lá, né? E tipo assim, eles deveriam falar isso, porque mano, é uma parada que faz você ser eliminado, tá ligado? É uma parada tão boba e que acontece tanto, velho, mas os caras simplesmente não falaram nada, tá ligado? E tipo, mano, é muito besta isso, tá ligado? Porque mano, você faz a prova um ano só, tá ligado? É só uma vez no ano. E você paga 80 e poucos reais, tá ligado? Nossa, tirei 80 conto do cu pra pagar aquela porra de prova pra não poder fazer, porque meu celular despertou sozinho. Eu não falei pro meu celular, ó, liga e desperta, tá ligado? Eu não falei, ele fez, sei lá, essa porra tem vida própria, esse caralho, essa porra ligou sozinho e despertou, tá ligado? Isso que é foda, mano, porque não dá pra evitar, tá ligado? Eu acabei não vendo que tinha porra do alarme, beleza, eu poderia não ter levado o celular, eu poderia ter visto se tinha alarme pra tocar e tal, Mas o que eu ia imaginar? Eu falei, nossa senhora, meu celular vai ligar sozinho, vai ter vida própria, vai ligar sozinho e vai despertar, tá ligado? Uau, incrível. E realmente foi isso que aconteceu, tá ligado? Ele ligou sozinho, despertou e eu tomei no meu cu, porque, né? Inclusive, eu ainda perdi duas canetas, porque eu levei duas canetas, eu deixei lá em cima da mesa, tá ligado? Só que eu tive que sair da sala, né? Eu vi que o meu celular tava tocando lá, tava lá, pá, mó suavezinho, tá ligado? Daí do nada. E mais engraçado é que a mulher, ela me leva até lá fora, tá ligado? Depois eu tenho que assinar aquele papel, né? Porque eu fui eliminado e tal, então eu tinha que assinar uns bagulhos lá e tal, tá ligado? A mulher vai lá e me mete um boa sorte, tá ligado? Quatro horas da tarde, boa sorte. Ah, beleza, então, boa sorte, obrigado, vou ali na rua rezar, esperar que um bandido venha me assaltar e eu reajo ao assalto e tomei um tiro na boca. E mais engraçado é que a mulher que me levou lá pra ser eliminado, ela me mandou um boa sorte. Ah, beleza, então, tá ligado? Muito obrigado, viu? Deus abençoe, tá bom? Boa sorte, né? Assim, se sua família sumir do nada... Sério, mano, deu mó ódio, velho, mas tudo bem, tá ligado? Seguir regras, né? Elas seguiram regras também, fazer a parte das regras. Tocou, se fudeu. E é isso, tá ligado? Mas é uma coisa que vocês podem evitar e pode falar pros amigos de vocês evitarem também, tá ligado? Vai fazendo ainda aqui, sei lá, dois anos, um ano. Véi, lembra dessa merda, velho, não leva porra de celular, se for levar, velho, toma cuidado com essas porra de alarme, porque eu acho que é a única coisa que faz seu celular, tipo, ligar sozinho. Mas é isso, mano, tomei cuidado com essa porra, essa parada aconteceu comigo, fiquei muito puto no começo, mas depois eu aceitei, tá ligado? Porque, tipo assim, mano, foda, né, velho, foda? Aí o pessoal, tipo, ah, mas não tem como fazer de novo? Tem, ano que vem. Tchau. 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 Tchau.